Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, hoje o vídeo é aquele vídeo que você gosta, de faça você mesmo 100% raiz. Hoje eu vou te ensinar a fazer uma coisa que vai te ajudar muito no dia a dia, e o que é melhor, com coisas que você já tem em casa, você não vai precisar comprar nada. Sabe aquele monte de vassoura que fica jogado no seu quintal, na sua área de serviço? É vassoura, é pá, é rodo. Você escorrega, as crianças chutam, os animais ficam brincando. Verdadeira bagunça, mas você vai acabar com isso hoje. Eu vou te ensinar uma forma excelente para organizar tudo isso. Mas antes, curte o nosso vídeo. Quando você curte esse vídeo, você fala para o YouTube, nossa, que vídeo legal, outras pessoas também têm que saber dessa dica. E quando você se inscreve, você fica também sabendo de outros vídeos nossos, que você também vai gostar. Então não perde tempo, curte, se inscreve e vamos para o vídeo. Gente, para esse projeto, são coisas muito básicas. Essa ripa, por exemplo, eu já tinha em casa, mas você pode usar de caixa de fruta, de feira. Essa aqui tem 48 centímetros. Pode ser de 50, pode ser de 45. Menor que isso, eu não aconselho muito, a menos que sejam menos vassouras. Esse cano, eu literalmente peguei no lixo dos outros. Eu estava andando pela rua e vi ele jogado e peguei. Esse é um cano de 25. Não pode ser outro, porque ele tem que encaixar na vassoura. O de 32 fica muito grande e o de 20 fica muito pequeno. Tem que ser o de 25. Parafusos pequenos, para poder prender o cano na ripa. A quantidade que você for fazer, no caso eu vou fazer seis, então seis parafusos pequenos. Dois parafusos maiores, não precisa ser tão grande quanto esse aqui, eu só peguei esse como exemplo. Dois parafusos maiores com bucha para colocar na parede, porque vai ser colocada essa ripa presa em dois lados na parede. E a tinta, ela é opcional, se você tiver beleza, se você não tiver, não prejudique nada o projeto. Eu vou usar uma tinta que eu já tenho em casa. Quando terminar, eu vou mostrar para vocês pintando também. Primeiro, a gente marca um espaço de três centímetros. Marquei para poder fazer o corte. Com ele já cortado, agora vamos medir dois e meio, daqui até aqui assim. Para cortar aqui e aqui. E ele vai ficar assim. Com o corte de dois e meio. A gente tentou os dois e meio no cano branco, mas esse cano, ele é muito grosso. Então, ele prendia a vassoura e eu não queria soltar ela nunca mais. Então, para esse branco, nós cortamos de três e meio, em vez de dois e meio. Se o seu cano for aquele cano marrom, que é um pouco mais fino, que ele é mais fino, então o ideal é fazer o corte de dois e meio. Bom, como a ripa tem quase 50 centímetros, eu coloquei um do lado do outro, com aproximadamente nove centímetros de distância um do outro. Agora eu vou parafusar. Eu vou fazer um pré-furinho para facilitar na hora do parafuso entrar. Mas você pode fazer isso com um martelo e um parafuso. Só colocar e fazer um pré-furinho. Só o pré-furinho, para depois ele vai entrar parafusando tranquilamente. Agora é só parafusar. Está pronto. Eu poderia terminar assim. Ele 100% pronto e feito com produtos que eu já tinha em casa ou que encontrei na rua. 100% gratuito. Agora eu vou ainda pintar, mas é opcional. Eu vou pintar porque eu já tenho a tinta em casa. Eu não quero gastar, então vou usar a tinta que eu tenho. E já mostro como vai ficar. E já mostro como vai ficar. Se inscreva. Se inscreva. Muito simples de usar. Cabo. Pressionou. Ficou. E fez força, puxou. Simples assim, ó. É isso, gente. Gostou da dica? Vai ficar mais bonito o seu quintal? Então, não esquece de comentar aqui embaixo, tá bom? Uma família de verdade. Uma família de verdade.